João Soabrantes, como o senhor analisa a importância do debate que a TV Diário do Sertão realizará na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, às 20h, no Sertão da Paraíba, que inclusive, infelizmente, o debate não contará com a presença do candidato citacionista, o Arisson Tagino, que disse que não haveria compatibilidade na sua agenda para participar do debate no interior da Paraíba. Como o senhor analisa a importância desse debate no Sertão e a ausência também do Arisson Tagino? Olha, eu analiso como um momento de muita significação histórica para que os advogados e advogadas tenham a oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos. O doutor Raoni Vita, como já expliquei, com a doutora Thais, tem propostas renovadoras, revolucionárias. E o palco mais indicado, o ambiente mais propício para discutir esse assunto no interior da Paraíba é justamente a TV Diário, pela importância, pelo conceito, pela independência dos seus integrantes e pelo alcance que tem em todo o estado da Paraíba. Então, eu vejo isso como uma medida de grande alcance político, político, entre aspas, político da OAB, e que vai ter oportunidade de verificar as propostas que serão apresentadas. Eu lamento profundamente que o professor Arisson Tagino tenha manifestado a sua intenção de não participar. Ele vai ter uma grande oportunidade, teria uma grande oportunidade de expor as suas ideias. Mas eu sei que tem passado ele por momentos de certa dificuldade. Ele já teve problemas na composição da chapa, já teve problemas no debate que houve aqui em João Pessoa, que ele não saiu muito bem e a repercussão foi muito negativa na opinião pública e na categoria dos advogados. E agora, principalmente hoje mesmo, que ele sofreu um grande golpe quando a sua candidata a vice-presidente, a doutora Isabelle, ela foi considerada inelegível. Ela renunciou à posturação porque, pelo estatuto da OAB, ela não teria uns cinco anos ininterruptos da atividade advocatista para posturar um mandato na chapa de Arisson Tagino. Então, eu lamento muito que o doutor Arisson Tagino tenha se recusado, perde uma grande oportunidade, deixa de usufruir de um palco privilegiado, que é o TV Diário, e agora vamos esperar que os advogados se atentem para as propostas que serão anunciadas por doutor Raoni e Vita e por doutor Aquil, que são os dois candidatos que estão na disputa. Advogado, ex-candidato a prefeito de Souza, Valdeci Filho, que destaca a importância desse debate ser realizado no sertão da Paraíba. O debate, em toda a seara, seara política ou qualquer pleito, ele é bastante importante para trazer ao conhecimento dos eleitores a condição do candidato, saber do preparo, das propostas, trazer uma base, inclusive uma base curricular desse candidato para que a gente possa pré-discutir antes do pleito e saber quais são, evidentemente, essas propostas. O debate é essencial para o conhecimento do candidato, da candidata. É no debate onde a gente pode ter aí, formar, inclusive, um juízo de valor sobre o mesmo, ou sobre a mesma. Então, principalmente aqui para o sertão, para esse sofrido sertão da Paraíba, que, inclusive, os candidatos geralmente é do litoral, para a gente que está tão distante dessa realidade construída por eles, é importantíssimo esse debate aqui no sertão. E trazendo a deixa que, inclusive, eu, quando fui candidato a prefeito, sempre participei dos debates, atendi o chamado da imprensa, que a imprensa tem feito, sim, um trabalho relevante para que as pessoas possam ter conhecimento sobre seus candidatos. Então, o meu posicionamento, enquanto advogado, enquanto advogado militante, eu tenho aqui, por dar a minha opinião, que o debate, ele é essencial, primordial, para o pleito que se avizinha. Quem também destaca a importância do debate é o radialista Wilson Furtado, que é também advogado, tem uma larga experiência no sertão da Paraíba, e destaca a importância da realização desse debate aqui em Cajazeiras. Estamos aqui para falar sobre o debate para as eleições da OAB Paraíba, momento onde a democracia e, acima de tudo, o respeito com os nossos colegas advogados de toda a Paraíba, esse momento oportuno que nos traz a TV Diário para debatermos os assuntos atinentes, não só à nossa categoria, mas às regiões, poder também interiorizar esse debate com Cajazeiras, Sousa, que são dois polos importantes da nossa categoria, e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de termos os três candidatos para trazer essas propostas que nós esperamos avaliar e analisar para esse pleito de 2021. Outro advogado que também ressalta a importância do debate no sertão da Paraíba é o companheiro de imprensa Elia Júnior, que além de radialista, é também advogado e registrado junto à OAB. Vou destacar nesse instante a importância da TV Diário do Sertão estar realizando esse importante debate com os candidatos à presidência da OAB do Estado da Paraíba. É uma oportunidade que a TV Diário do Sertão está dando a esses candidatos de colocarem as suas propostas de trabalho, que pretendem realizar em prol da OAB do Estado da Paraíba e, consequentemente, de todo o Alto Sertão da Paraíba. Eles exporão todas as questões, todos os pontos, as propostas, o que pretendem desenvolver, o que pretendem fazer. Então, é uma oportunidade única e salutar por parte da TV Diário do Sertão em trazer esses candidatos aqui para a cidade de Cajazeiras para que eles possam colocar as suas metas de trabalho, as suas propostas e, consequentemente, levar o trabalho que é importante para a classe advocatícia, não só da Paraíba, mas também de todo o Alto Sertão da Paraíba. Como é que Miriam avalia a realização desse debate, primeiro da história, OAB esse ano completa 90 anos e será o primeiro debate realizado fora do eixo Campina Grande, João Pessoa. O debate será realizado no Sertão da Paraíba, na sede da Rede Diário do Sertão. Então, como é que você avalia a importância desse debate como advogada? Extremamente importante vocês, como vocês, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do Diário do Sertão, de vocês dois, do jornalismo que vocês fazem, de Catarina também, que não está aí agora, mas fico muito feliz de haver uma mulher na bancada. extremamente salutar para a advocacia sertaneja, vocês sempre partindo na frente, partindo na vanguarda dessa formatação, dessa formulação de debates, tanto na esfera político-partidária como institucional. Então, só tenho que parabenizá-los, fico realmente muito feliz. A advocacia no Sertão está cada vez mais forte, crescendo muito. Então, essa iniciativa do Diário do Sertão realmente é o que vem junto nesse movimento de se trazer à lume as vontades da advocacia sertaneja, o que a advocacia sertaneja pretende, as dificuldades. Então, isso é algo a ser analisado, obviamente que o debate precisa de uma avaliação do que a advocacia precisa em todo o Estado, mas essa atenção à advocacia sertaneja pelo Diário do Sertão é extremamente importante, extremamente salutar. Então, só tenho a louvar a iniciativa de vocês mais uma vez. Inclusive, Miriam, queremos agradecer a parceria com a LIDFM, que é uma emissora também que compõe a rede, uma grande parceira, vai estar junto conosco em mais um momento histórico para a nossa região. Aquele abraço e até a próxima. Um abraço, Neto, um abraço para o Pé, um abraço a todos.